Fala galera, eu sou o Eder e sejam muito bem-vindos ao Mundo dos Drinks. Hoje nós vamos preparar um Daiquiri Frozen, um drink muito refrescante e muito saboroso, super indicado para o verão. E é o seguinte galera, toda sexta-feira tem um drink novo no canal, então se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e deixe um like, combinado? E para fazer o Daiquiri é o seguinte, eu vou fazer aqui um Daiquiri duplo, eu vou utilizar manga e morango, se você quiser você pode fazer apenas uma receita e também pode trocar as frutas, se você não quiser fazer com manga, você pode fazer com abacaxi ou com uma outra fruta, tá? Nós vamos utilizar aqui a fruta natural, se você também quiser você pode substituir por polpa, ok? E também vamos utilizar o açúcar e rum. O rum vai ser o rum ouro que eu vou colocar aqui, você pode também substituir por um rum branco, dá para fazer tranquilo. Com o utensílios nós vamos precisar do liquidificador, né? Porque nós vamos colocar bastante gelo e tem que ter um liquidificador. E um dosador de 50 ml e como eu sempre digo, se você não tem, você consegue substituir por um copinho de pichote que tem 50 ml. Então, bora para o preparo. O preparo aqui é o seguinte, pessoal, nós vamos começar com 40 ml de suco de limão. Nós vamos colocar a manga. O primeiro que nós vamos fazer então é o de manga. de manga. Aqui tem uma manga média picada, tá bom? Aí eu vou colocar o rum, que são 100 ml. E depois, o açúcar. O açúcar são 8 colheres de chá, aproximadamente. É um pouco a gosto. Se você quiser um pouco menos, não tem problema. E por último, o gelo. Eu coloco aqui, aproximadamente, umas 5 pás como essa daqui, tá? O liquidificador vai dar aquilo ali. E aí nós vamos bater. Feito isso, pessoal, como eu vou fazer um duplo, nós vamos colocar numa coqueteleira e reservar no freezer, tá? Vocês colocam na coqueteleira e reservem no freezer. Então, pessoal, agora nós vamos fazer o daiquilí de morango. Eu vou começar com os 40 ml de suco de limão. Aqui eu vou colocar o morango, aproximadamente, 10 a 15 morangos, tá? Aí eu vou colocar também 8 colheres de chá de açúcar. E vamos colocar o rum. São 1 ml também. 1 ml. 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 2 ml. E aí nós vamos vir com o gelo. Como eu disse aqui, é bastante gelo, tá? E vamos bater. Pessoal, se não der o efeito frozen, vocês colocam mais gelo. E pode dar uma misturada com a colher também. E aí nós vamos passar por mais uma coqueteleira para a gente fazer a montagem do daiquiri duplo. Então, pessoal, para finalizar aqui a montagem é o seguinte. Eu vou colocar um pouco do daiquiri de manga e coloco um pouquinho do de morango. E eu vou mesclando para ele tentar fazer algumas camadas. Como eu falei, isso aqui dá para duas doses, tá, pessoal? E aí é isso. Vou colocar o anel no copo. Tá nudo. E tá pronto o drink. E isso aí, galera. Esse daqui é o daiquiri frozen. Como vocês viram, eu fiz aqui uma mescla com dois sabores. A manga e o morango. Se vocês quiserem também, eu vou responder que está fazendo somente com o sabor de sua preferência. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscrevam, ativem o sininho, deixem o like e saúde a todos.